Nossa bandeira são todas as bandeiras Foscuradas e amarradas com o laço do amor E a juventude agroecológica Que vai pintar um mundo novo de outra cor Então eu tô aqui na horta Tem praticamente um mês que eu comecei a revitalizar ela E infelizmente os coelhos atacaram novamente Mas dessa vez foi minha culpa Eu soltei eles no pátio E eles conseguiram subir essa parede aqui Os bichos são sinistros Deve ter um metro e dez por aí Enfim E eu achei que eles não iam subir Eu deixei eles no chão pra comerem a grama Mas eles conseguiram subir Mas mesmo assim ainda tá bem maneira Eles atacaram bastante a couve E tinha bastante couve Agora tem pouca Tem uma, duas, três, quatro Essa principal, cinco Tinha mais umas ali Ou seja, eu tinha plantado umas dez, doze couves E eles acabaram com algumas Mas enfim Aí algumas coisas brotaram de semente É... Muita... Todos esses alhos porós Todos, todos, todos Eu comprei pra consumir no mercado E aí eu guardava Eu cortava ele Mas eu deixava só o finalzinho dele Só o... A pontinha dele E... Reutilizava ele Esse aqui, por exemplo Recém-brotou Tá bem pequeno ainda E é uma forma De ter alho poró novamente Nem todos pegam Alguns começam a crescer E param E apodrecem Mas outros ficam grandes Como é o caso de Alguns ali que já estão começando a ficar Não tá pronto ainda Não iria colher agora Mas já tá começando a ficar Aquilo ali eu já colheria Enfim E aí As coisas que voltaram A brotar De semente e tomate É... Salsinha Mas não tá muito bonito Mas é salsinha Hum... Que mais? Trapoeiraba roxa Ou melhor dizendo Trapoeiraba zebrina Pra não ter confusão Tem até um vídeo no canal sobre isso É... Eu plantei de estaquinha Foi pra frente Tem uma aqui Tem outra ali Tem outra ali Tem mais ali também Que eu não sei Onde é que tá Aqui Essa aqui É... A peixinha da horta Lambari da horta Tem vários nomes Esse aqui são Hora pronopis Que eu plantei de galho É a peresca Grande folha E ali tem a peresca Acolhata É... Esse aqui É uma amora Se eu não me engano Amora silvestre Que tem espinho Ela já tava aqui E ela foi rebrotando Isso é espinafre E rebrotou sozinho Não lembro se eu joguei semente Acho que eu não joguei semente Ele rebrotou Como é que fala? Eu tinha espinafre antigamente E as sementes que ficou no solo Quando ele deixou Quando os coelhos comeram Rebrotaram aí Aí esse aqui por exemplo É um alho poró Que não vai rebrotar Nem todo alho poró Consegue rebrotar Mas pelo menos É uma coisa que Entre aspas Vem de graça né Porque Se você só separa dois dedos Você consegue um Um alho poró Gratuito Mais alho poró Aqui é a minha maior Trapoeiraba zebrina Aqui é beldroega Deixa eu ver mais Aqui é outro pezinho Dessa amora Essa amora silvestre Aqui tem umas coisas Que eu não sei Essa folha gigante Eu não sei se é abóbora Eu não sei se é Sei lá Não sei Acho que é abóbora Tem outras aqui Que quase certeza Que é abóbora Tem muita coisa aqui Espalhada ainda Que eu não sei O que que é Mas com o tempo Dá pra descobrir Eu tenho uma menta Muito boa Uma hortelã menta Muito bom Esse aqui é tipo Um capim cidreira O gosto dele Mas eu não sei O nome dele Eva cidreira Mas não é É tipo um capim cidreira É muito bom É exatamente igual É O que mais Deixa eu ver Se eu acho Hortelã Aqui tem um cheiro Muito bom Não sei se é esse Não, esse não Cara É igual Bala de Menta É incrível Mas eu não sei Cadê ele Aqui A aparência dele Parece manjericão Ai Sai da frente Querido Deixa eu ver Se é ele mesmo Nossa É ele mesmo Nossa É muito bom Acho que em suco Ficaria muito forte Mas é É um cheiro Muito bom É Deixa eu ver E aí Sortinha Pouco a pouco Tá indo pra frente Novamente Tem muita semente Ainda Que tá esperando Eu vi Eu vi que brotaram Alguns grãos de bicos Mas quando o coelho Fez a segunda invasão Ele comeu Mas ainda tem Bastante grãos de bico Na terra E Como eu vou viajar Hoje Eu vou deixar Bastante palha Ali naquele lugar Ali Eu fiz Enterrei Meu lixo orgânico E Como é que fala? Cobri com muita palha Ali Meu lixo orgânico Tava aqui E eu enterrei ali Cobri com muita Muita palha mesmo E agora É só esperar Ao redor Não tem nenhuma planta De interesse Tá vendo? Então Esse espaço aqui Todo Tem Tem matéria orgânica Embaixo Mas a planta mais próxima Seria essa Ou essa daqui Então não afeta nada Se tiver muito próximo Vai afetar Vai queimar as raízes E pode matar suas plantas Mas nesse caso aí Não dá nada Então é isso É só uma atualização Da horta Tem muita coisinha Brotando A maioria é feijão Pra nitrogenar o solo Mas como o feijão Tem um ciclo Razoavelmente curto Depois ele vai dar espaço Pra outras coisas virem Já adubando a horta Já adubando a terra Então é isso aí Tchau Tchau Tchau